Olá, eu sou o Fagner e se você fosse gay, me diz aí quem seria sua diva pop? Cara, como hétero eu já gosto pra caramba da Lady Gaga, então acho que como gay eu gostar mais. Minha diva pop? Acho que é a Madonna, que é a maioria, né? Acho que... Hi, eu sou a quinta do universo. Tem gente que adora mais a Madonna. Se eu fosse gay, eu ia falar que é a Madonna, porque eu acho que ia ter mais chance de outro gay falar, ah, eu também. Mas eu gosto da Lady Gaga. Não sei por que, na minha cabeça, Lady Gaga parece ser mais possível do que a Madonna. Puta, acho que é a Beyoncé, né, velho? Really? Beyoncé. Uma mulher que eu gosto hoje, que eu acho diva, é a Beyoncé, acho que ia ser a mesma coisa. I love you. Ela já é minha diva pop sendo hétero. You'll do anything for me. Ah, porque ela é diva, velho, ela é divosa, velho. É, do jeito que ela dança, né, tipo, bem sensual. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. So put your hand up. Why you doing this to me? A Shakira. Pô, ela é perfeita, né? Bonita, rica. Que eu sou rica! Não, ela é loira, maravilhosa. Que a Lady Gaga é a minha diva pop. You are my favorite. Take a breath. Oh, 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 oh Gostam, admiram ou até mesmo invejam nos gays Eu acho que os gays eles são mais... Não sei se eu vou cair no estereótipo Mas acho que são mais ligados em cuidar do corpo Eu sou meio preguiçoso com isso Eu acho que eles têm uma segurança bem maior do que muito hétero Porque você tem que ter muita segurança para se assumir Eu acho isso uma coisa muito louvável Geralmente os gays eles são muito ricos, né? Tem muito gay rico Então eu invejo a riqueza de vários gays Eu nunca fui um cara extremamente amoroso Eu sempre fui muito mais racional do que emocional E dos gays que eu conheço Não vou generalizar todos os gays do planeta Todos eles são muito amorosos E eu acho isso muito legal É uma qualidade que eu não tenho muito É que eu não sei, não sei a vivência mesmo Mas o que transparece seria a sinceridade Tipo, um é bem sincero com o outro Não esconde nada um do outro E o sexo fácil Eu acho que não que seja sexo fácil Mas é mais fácil, né? Eu acho assim A menina geralmente ela tem mais Ai não, tudo bom pensar Alguém não Ele quer dar, ele dá e foda-se Pode falar isso? Pode Cara, uma coisa que eu acho da hora É que os caras estão sempre animados Sempre positivos Sempre é festa Sempre é alegria Como eu já tenho várias ações mini-gays Que eu acho que é essa coisa da liberdade Assim, da alegria Eu acho que eu trago comigo isso aí Eu não tenho não Porque seria isso Mas eu já tenho Posso fazer uma pergunta também? Amigos heterossexuais Se vocês fossem gays Vocês acham que seriam gays ativos Ou seriam gays passivos? Pra mim Não, eu acho que seria Eu tenho que responder mesmo Eu sei que eu seria ativo Eu não me vejo fazendo o contrário Recebendo, então Eu acho que seria ativo Não, mentira Eu acho que eu seria hétero Eu seria hétero não Puta, mano Não, eu posso responder de outra maneira Como você está impondo isso aí Ou uma pergunta é outra Então se fosse de ser Seria ativo Se eu fosse mulher Eu ia dar pra caralho Seria ativo, eu acho Porque eu acabo respondendo essa pergunta Pensando como hétero Se bem que Não sei, né Acho que se eu fosse gay Já ia ser gay mesmo Então acho que Sabe, tipo Né Versátil Porra O legal Acredito sendo gay É ser um pouco de cada, né Tipo, aí fica um pouco ali Tudo que é demais, né Enjoo Aí o cara vai comer o c*** pra caramba E depois o cara Pô, vamos Vamos trocar, né Não sei se fica meio feio Quando eu falar Mas às vezes eu faço uns cocô Que já dói pra sair Imagina É ser p*** É isso Bom, a minha dúvida Ela é um pouco séria E eu acho que até é muito gay Que colocar a mão na consciência Pra responder Pode acabar dizendo que sim Você, em algum momento da vida Já foi homofóbico? Nunca Nunca Porque não tem necessidade Não vejo uma coisa errada nisso Ó, eu acho que já Não, nunca Mesmo porque Meu irmão é gay E Antes dele Enfim Falar que era gay Ele tinha muito medo Da minha reação Ele achava que eu ia parar De falar com ele e tal E depois que ele me falou Que ele era gay E tipo, ele acabou virando Mais meu amigo Do que ele era antes Porque ele confia em mim Agora ele sabe que eu não tenho Nenhum problema Eu não tenho nenhum problema Com isso não Nunca tive Graças a Deus De boa O que eu fui Foi humorista Então eu não sei Até que ponto Se cruzam As teorias homofóbicas Com as teorias humorísticas Todo hétero Ele é meio homofóbico Quando você chega Pro seu Pra algum amigo seu E fala É um viado Que não sei o que Eu acho que às vezes Tipo, se fosse um gay Ele se sentiria meio Se eu chego pra um camarada E falo Fala, viado Beleza? Eu nem tô pensando Ah, eu tô falando Que o cara é homossexual Tô xingando ele É uma coisa que é cultural Nunca fui homofóbico Mas às vezes Como a gente É Como nós, héteros, somos A gente acaba Fazendo homofobia Sem querer Ou por Pela nossa sociedade mesmo Nossa, eu já fui muito homofóbico Homofóbico Na raiz da palavra De querer bater Num gay Até matar Porque a sociedade Impõe isso pra gente Tipo, nossos pais Nossos tios Impõe isso pra gente É de ser homem Você é homem Tem que ser homem E pronto É aquilo ali Eu sou do Mato Grosso Então eu sempre fui criado Pra ser macho É macho mesmo Eu vim conhecer mais o mundo Do jeito que ele é Depois que eu entrei No Baile Folclórico da Bahia Eu vim ter mais acesso Às pessoas Que tem Né Que tem outro pensamento Que são gays O que me fez deixar De ser homofóbico Foi conhecer gays Foi Conversar com gays E Ver que Vocês são legais Pra caramba Eles são bastante Eu tenho um amigo Chamado Anderson Anderson Gavião Da cidade de Salvador Poxa Eu Mudei totalmente O meu conceito Totalmente O meu pensamento Depois que eu conheci ele Ele é um cara Super inteligente Sabe Super educado Me trata super bem E eu passei a pensar melhor E são Pessoas que Que sofrem Pra caramba Deve ser muito difícil Ser gay Mas depois que a gente Vim conhecer Aí depois eu vim entender Cada um tem o direito De ser feliz Cada um tem o direito De escolher Sua opção sexual E Vamos pra frente Hoje em dia A sociedade Tá abrindo os olhos Pra cada vez mais Acabar com essa Palhaçada Essa babaquice Eu já Fui muito homofóbico E hoje Hoje eu Eu acho muito maneiro Quem Quem se assume Porque eu tenho amigos Gays Que não são assumidos Por medo Da pressão da sociedade E eu acho ruim Pra eles Então Hoje eu não sou Homofóbico Mas já fui Mas já fui demais Eu lembro Desde pequeno Que eu nunca fui Nunca fui De muito pequeno Na escola Mesmo O meu melhor amigo Ele Hoje Se revelou gay Se revelou gay Mas ele era criança Na época Eu não entendi Ele tinha os trejeitos Assim Mais afeminado E tudo mais E eu sempre fui Muito Muito Amigo desse cara E depois que a gente Cresceu E tudo mais Ele se assumiu gay Começou a namorar E tudo mais E eu até tive essa constatação Falei Pô Desde pequenininho Eu suspeitava Que ele tinha alguma coisa Que era meio diferente de mim Assim Mas eu só adorava ele Queria estar com ele Queria Inclusive assim Se ele sofria algum tipo De bullying Assim Eu queria Sempre deixar ele bem Sabe